O número de furtos e roubos de veículos caiu em janeiro e fevereiro na comparação com os meses do ano passado. Agora quem traz detalhes pra gente dessa mudança aí, o que aconteceu também nesses últimos meses, é o repórter Paulo Mili. Boa tarde, Paulo. De que foi essa redução aí? A gente já te deu boa tarde, que agora o tempo já melhorou. Então, prossegue com a informação, porque essa redução é um dado diferente e positivo, né? Não seja por isso, Dino. Mais uma vez, boa tarde. Reduziu em 25% o número de furtos e roubos em Santa Catarina, bem como você colocou, se a gente fizer um comparativo dos dados de janeiro e fevereiro, que é o primeiro bimestre deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Isso é uma comparação em todo o estado de Santa Catarina. A regional que mais preocupa a polícia nesse momento com relação a furtos e roubos é a regional de São José, que compreende os municípios de São José, Biguaçu, Governador Celso Ramos e também Antônio Carlos. Essa regional é a que lidera ainda o número de roubos e furtos de veículos aqui em Santa Catarina. Em segundo lugar, está a região de Florianópolis, seguida pela região de Joinville, a maior cidade do estado. Por outro lado, lá no oeste do estado, na regional de Chapecó, a gente tem uma boa notícia por lá, porque lá é a região onde mais se recupera veículos com registro de furto e roubos. A maioria desses veículos são realmente roubados para praticar outros tipos de crimes aqui em Santa Catarina. Um outro dado também que tem chamado muito a atenção da Polícia Civil aqui em Santa Catarina é a clonagem de veículos. São veículos que são roubados ou furtados em outros estados e são trazidos aqui para Santa Catarina, são colocadas placas frias para esse pessoal poder circular com os carros, muitas vezes até eles acabam sendo vendidos ou utilizados em outros tipos de crime. O delegado da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC, o Dr. Rodrigo Bortolini, conversou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Esse ano de 2018, a gente acabou se deparando com diversas situações em que pessoas de boa fé adquiriram veículos clonados e ao se dirigirem ao órgão de trânsito para efetuar a transferência desses veículos, acabaram verificando que adquiriram um veículo clonado. Então, ou seja, acabam entrando no prejuízo e aí ainda às vezes podem acabar respondendo a um processo criminal sem ter esse conhecimento. Então, a nossa dica é que sempre que for adquirir um veículo, sempre procure saber quem realmente é esse proprietário ou então comprar de um estabelecimento sério que tenha já nome no mercado para evitar prejuízos e até mesmo dores de cabeça com o Poder Judiciário. É preciso ficar atento porque a dor de cabeça, olha, é grande quando a gente compra um veículo que é clonado. Vale ressaltar que a DEIC faz esse acompanhamento dos furtos e veículos aqui em Santa Catarina de forma periódica e as regiões metropolitanas é as que mais registram casos aqui no estado.